Oi, bom dia. Bom dia. Que foi? Posso te ajudar? Pode, eu tô com uma dor de cabeça e eu tenho uma prova agora, eu preciso de um Tilenol e um Paracetamol. Mas tu tá com dor, como assim a dor? Tô com dor, é que muita dor há bastante tempo. Quanto tempo, mais ou menos? Ai, não sei, que diferença faz? Eu tô com dor, preciso de um Tilenol e um Paracetamol, eu tenho prova. Agora eu tô atrasada. Não, mas é que faz diferença, né? Porque se tu já tá tomando há tanto tempo, assim, quer dizer que esse medicamento não tá resolvendo porque tu tem, né? Tá, não tem Tilenol e um Paracetamol, é isso? Não, tem. É que tu não tá entendendo que eu tô preocupada com a tua saúde. Se tu vai ficar tomando um monte de analgésico, assim, tu vai acabar te intoxicando. Tá, mas eu preciso. Se tu não quiser me vender, eu preciso que outra pessoa me atenda, porque eu preciso agora, eu tô atrasada. Tá, não... Eu vou pegar pra ti, só um pouquinho. Tá. Não adianta, tentei te explicar, mas... Tá, tá, tá. Tá, tá.